A CIDADE NO BRASIL Em nossas vidas, na vida da comunidade Renascidos em Pentecostes E na vida de cada um de vocês que nos ouvem através dos meios de comunicação Renascidos em Pentecostes E você já vai pegando o seu texto, já vai colocando as suas intenções, o que você quer Pedir para São Francisco que ele interceda junto ao Pai Para que nós possamos dar início ao nosso santo texto no dia de hoje Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pontos Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nesse primeiro mistério Eu quero colocar na intenção A nossa comunidade Renascidos em Pentecostes Quero colocar o nosso seminário de vida No Espírito Santo Que terá início no dia 14 Agora de agosto Quero colocar também Nesse primeiro mistério Esse mês Que é o mês Dedicado As vocações Mês vocacional Para que Deus possa suscitar No meio das nossas famílias Sacerdotes Nós pedimos tantas coisas Para Deus Nós rezamos e pedimos Para que nossos filhos Sejam Pessoas Melhores Numa profissão Como médico Como advogado No entanto A gente não pede Para que suscite No meio da nossa família Pessoas consagradas E nesta tarde Eu quero colocar Nessa intenção Para que São Francisco Aquele que Foi chamado Aquele que recebeu A missão Aquele que Dê o seu sim Para essa vocação Para que suscite Nas famílias Para que suscite No coração dos pais Essa vocação Para que possa Também encaminhar Seus filhos Vamos também Colocar nesse texto Todas as pessoas Doentes Que se encontram Em hospitais Internadas Precisando de um socorro De um auxílio Aquelas que precisam De um consulto E não estão conseguindo Que a misericórdia De Deus Possa atingir Todas elas Que os governantes Olhem para essas pessoas Necessitadas De um atendimento Médico De uma cura Na sua saúde Pedimos também Por todos nós Por nossas famílias Para que Como foi colocado Aqui Suscite Vocações Sacerdotais De freiras De frades De padres Para que nossas Famílias Sejam Um lar Como foi O lar De Jesus Por isso Rezemos ao Senhor Senhor Escutai Nossa prece Meu glorioso São Francisco Retrato vivo De Cristo Dai paz A minha alma E descanso Ao meu coração Não me deixes Morrer Sem confissão Nas horas Mais difíceis Da minha vida Tenha misericórdia De mim Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas A graça De Cristo Para que São Francisco Passe a frente E vai intercedendo Aquele que tirava Da sua Própria boca E dava Aquele que era Necessitado São Francisco Ele Deixava de comer Quando ele Quando ele Que o irmão Não tinha Um alimento Quando aquele Mais pobre Quando aquele Que não tinha O pão Para dar Ele saia Pedindo E dava Que nós Possamos No dia de hoje Ser como São Francisco Dar ao nosso Dar ao nosso Próximo Aquilo que está Faltando A mesa dele No dia de hoje Mas também Que nós Possamos pedir Também Que encha Esse espírito Do amor Que São Francisco Tinha por Jesus Então nesta tarde Por intercessão De De São Francisco Para que ele Vá em socorro As suas necessidades Financeiras As suas necessidades De colocar O seu alimento Na própria mesa Meu glorioso São Francisco Retrato vivo De Cristo Dai paz A minha alma E descanso Ao meu coração Não me deixes Morrer sem confissão Nas horas Mais difíceis Da minha vida Tenha misericórdia De mim Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco chagas de Cristo Meu glorioso Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Nós Nós Ó seráfico São Francisco São Francisco De Assis Para que eu seja Digno De receber Esta graça De Cristo E alcançar A vida eterna Amém No terceiro No terceiro mistério Vamos pedir A intercessão De São Francisco Para a nossa saúde Para você Que se encontra Enfermo Como já foi colocado No início Vamos pedir Que São Francisco Interceda Pela dor Na sua coluna Pela dor Na sua cabeça Por você Que está aí No hospital Sentado Numa cama Esperando Um atendimento Numa maca Numa cadeira Onde você esteja Meu irmão Minha irmã Que São Francisco Possa interceder Por sua doença Agora Você que está Se preparando Para uma cirurgia Ele que Dê o seu corpo Para a honra E glória De nosso Senhor Jesus Cristo Que ele possa Interceder Por cada um De nós Neste momento Meu glorioso São Francisco Retrato vivo De Cristo Dai paz A minha alma E descanso Ao meu coração Não me deixes Morrer Sem confissão Nas horas Mais difíceis Da minha vida Tenha misericórdia De mim Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Me conceda Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje És tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Ó Seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Ó Seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Rogai por nós Ó Seráfico São Francisco De Assis Para que eu Seja digno De receber Esta graça De Cristo E alcançar A vida eterna Amém Nesse Quarto mistério Nós vamos Colocar Na intenção Para que São Francisco Nos ensine A ser Pessoas Perseverantes Na oração Para que São Francisco Nos ensine Esse amor Fervoroso Pela Palavra Palavra De Deus Muitas Vezes Nós pedimos 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 E simplesmente Nós não Rezamos Nós não Pegamos A palavra De Deus E não Lemos Nós não Pegamos O nosso Texto E rezamos Nós não Participamos Da santa missa Aos domingos Nós não Fazemos As nossas Orações Diárias A nossa Confissão O quão é importante A confissão O quão grande Era a confissão Para São Francisco Ele dava Uma importância Muito grande A confissão E é assim Que devemos Fazer Então vamos Nesta Manhã Pedir a São Francisco Que nos ensine A rezar Assim como Ele rezava Ao pai Assim como Ele Se lançava Aos pés Do pai Em oração Pedindo Pelo seu Irmão São Francisco Não pedia Nada Para ele São Francisco Ele pedia Pelos irmãos Então que nós Possamos Também Ter essa Humildade De pedir A São Francisco São Francisco Me ensina A rezar Assim como Tu Rezaste Ao pai Para que nós Possamos Ser próximo Para que nós Possamos Ser amigo De Deus Para que nós Possamos Confiar Em Deus Muitas vezes As graças Não vêm Porque nós Não confiamos Nós não Pedimos Com fé Porque nós Não exercemos A oração Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje Estão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje Estão rico Me conceda esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje Estão rico Me conceda esta graça Pelas cinco Chagas Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje Estão rico Me conceda esta graça Pelas cinco Chagas Chagas De Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje Estão rico Me conceda esta graça Pelas cinco Chagas De Cristo Ó Seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Ó Seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Rogai por nós Ó Seráfico São Francisco De Assis Para que eu Seja digno De receber Esta graça De Cristo E alcançar A vida eterna Amém No quinto mistério Vamos agradecer A São Francisco Por mais Um dia Em nossas vidas Por mais uma vez Estarmos rezando Na intenção Deste grande santo Agradecer a Deus Por este mês Mês vocacional Porque para que este mês Seja de bênção Seja de graças Em nossas vidas Na nossa vida física Na nossa saúde Na nossa vida espiritual Que possamos Como a Silvana Pediu aqui Ser pessoas de oração Entregar nossa vida Nossas vontades Aquilo que desejamos Aquilo que desejamos A Maria Para que ela possa Levar até Jesus Cristo Todos os nossos pedidos Para as nossas famílias Nossos filhos Nossos netos E netas Por este mês Por este mês Mês de agosto Mês abençoado Por Deus Que estamos vivendo Queremos te louvar E te bendizer Senhor Por mais este mês Em nossas vidas Na vida De teus filhos E de tuas filhas Que possamos Que possamos Neste mês vocacional Exercermos A nossa vocação De pai De mãe De amigo De irmão De irmã Para que tenhamos Um mundo Mais fraterno Como São Francisco Queria Um mundo mais Alegre Um mundo onde todos Tivessem tudo em comum Então Rezemos Nesta intenção Meu glorioso São Francisco Retrato vivo De Cristo Dai paz A minha alma E descansa Ao meu coração Não me deixes Morrer Sem confissão Nas horas Mais difíceis Da minha vida Tenha misericórdia De mim Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu glorioso São Francisco Já que fostes Tão pobre E hoje és Tão rico Me conceda Esta graça Pelas cinco Chagas de Cristo Meu seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Ó seráfico São Francisco De Assis Rogai por nós Que recorremos A vós Rogai por nós Ó seráfico São Francisco De Assis Para que eu seja Digno De receber Esta graça De Cristo E alcançar A vida eterna Amém Lembrai-vos Meu glorioso São Francisco Que nunca se Que nunca se ouviu Que nunca se ouviu dizer Que quem que tivesse Recorrido E implorado Vosso socorro Tenha sido Tenha sido por vós Desamparado Animado De tal confiança Venho E recorro A vós E me prosto A vossos pés Pedindo a Deus O perdão Dos meus pecados Ó seráfico São Francisco Pelas cinco Chagas de Cristo Que Deus Pai Ouça as minhas Preces Por vossa Intercessão Amém Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glórias ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Para sempre Seja louvado Nós estivemos E estaremos Sempre reunidos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Amém.